Vídeo reclamação, população tem voz e vez. Vai lá. Pois não, Solange, pode falar. Boa tarde, Neto, tudo bem? Eles vieram limpar, limparam, limparam, mas eu acho que poderia ter limpado mais, porque olha só como ainda está, você está vendo? É aquela que eu falei para você, Lázaro Rosano com José de Alencar. Verdade, verdade. Limparam, mas não limparam. É o famoso malemar. Malemar, minha avó falava assim, malemar, bem malemar, limparam, mas não limparam. Limpou malemar. Você vai no barbeiro e fala para ele, faz barba e bigode, ele vai e só corta o bigode. Cadê a barba? Né, Ana? A Ana era um barbeiro famoso, o barbeiro usava de um lado um pente e do outro lado uma tesoura cega para cortar o cabelo. Você cortou o cabelo durante muito tempo lá, né, Ana, nesse barbeiro e botucatu? Mas gostava dele, né? Eu gostava, meu pai cortava lá. Seu pai, com a família inteira, né? Quando meu pai tinha cabelo, ele cortava lá. Quando seu pai tinha cabelo. Quando meu pai tinha cabelo. Perdeu o cabelo cortando lá, né? Ficou careca cortando lá. Meu tio também cortava lá. Seu tio. Fazia um preço para as meninas. Um preço só para... Ela é da terrinha também sua lá, né? Fazia desconto para a família escolástica. Janto contigo. Fazia fila de escolástica aqui. Você estava todo mundo num banco e ele ia cortando assim. Tchuc, 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 linha de produção. Ficava todo mundo igual o cabelo. Igualzinho com o barbeiro que ia lá. Cortava tudo pela metade. Meu Deus do céu, Ana. Tá vivo ainda esse barbeiro? Corta o cabelo ainda? Não. Oh, meu Deus do céu. Não, graças a Deus. Agora, você tá cortando aqui, né? Não tá mais. Vamos botar o catu. Não tô falando graças a Deus que ele faleceu. Mas é o que eu falei. Graças a Deus que você tá cortando o cabelo aqui. Não precisa botar o catu mais. Onde você corta o cabelo aqui? Só para eu saber. É o G? O G que corta. Enquanto ele faz feijão, ele corta o cabelo. O G faz tudo na sua casa, né? Eu qualquer dia quero mostrar o G. Vou mostrar o G aqui. Quero mostrar o G no programa. Faz tudo na casa dela. Limeira não fica com os filmes? Vamos voltar aqui ao buraco. Olha o buraco aqui que tá o mato. Ó. Precisa cortar direito, gente. Só vou lá cortar, não corta direito, rapaz. Não pode fazer essas coisas. O povo sabe, né? Olha o bueiro entupidão. Dá uma olhada o bueiro entupidão, ó. Dá até medo, né? Uia, rapaz. Dá medo até. Parece aquele ralo, sabe aquele ralo do chuveiro? Uma imagem assustadora. Parece ralo do chuveiro, que você nunca tira os cabelos? Nossa. Olha lá. Deixa o cabelo abrir. Olha lá como é que fica. Eu ia falar que o banheiro da minha avó era assim, mas é melhor não falar. Ó, dá uma olhada, gente. Tem que tirar essas coisas aqui, rapaz. É ou não é, Tiago? Tiago, você é o cara que tem cabelo comprido. Você não deixa o ralo da casa ficar assim, né, Tiago? É, muito bem. É isso aí, Tiago falou que limpa. Primeira dama. A Jenny nem reclama. Eu tava aqui, ó. A Jenny não reclama que o Tiago vai lá e limpa. Tinha todos os cabelos cabeludos. Hã? No berro. No berro. No berro, a Jenny fala com você. Ó, Jenny, tá falando que você perra com ele. Aparece aqui. Deixa eu mostrar seus cabelos. Você solta muito o cabelo do ralo, Tiago? Pode, Tiago. Meu Deus. É, sai cabelo. Cai cabelo. Cai cabelo. Já. Cai cabelo. Cai cabelo. Não, eu tenho um branquinho aqui, viu? Um branquinho, você tá sendo, você tá sendo mird. Tiago do céu, quando nós conhecemos você, você era um garoto, menino. Garoto, rapaz. Usar bermudão. Tinha nem barba. Nem barba tinha. Tiago, você limpa os cabelos do ralo, Tiago? A Jenny vai escrever, hein? Vai tirar foto do ralo. Vai mandar aqui. Não, a Jenny não vai responder. Não vai, não vai responder. Tem que cortar o mato, não pode fazer só. É barba, bigode, cabelo. Aí você vai lá, só corta só o bigodinho. Deixa a barba aqui, ó. Ó, é barba aí no meio da rua. Vamos reclamar de novo. Rua Lázaro, Lozano, Vila Monteiro. Vamos reclamar de novo com a prefeitura. A prefeitura irá e fazer o serviço completo. É a Sônia, né? Solange. Solange. Obrigado, Solange. Vamos cobrar novamente a prefeitura, tá bom? Vídeo de reclamação. Aqui a população tem voz e vez. Vídeo de reclamação. Pode deixar o vídeo de reclamação aberto aqui, ó. Porque você que tá assistindo, faça como fez a Solange. 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Você filma o problema. Manda pra nós. A gente vai pôr no ar aqui, ó. 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. População tem voz. E vez. Tá bom? 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. E aí A gente vai pôr no ar aqui, ó. E aí A gente vai pôr no ar aqui, ó. 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 A gente vai pôr no ar aqui, ó.